O Internacional está definido para encarar o América Mineiro nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro. Tyson será o substituto de Alan Patrick e Gabriel Mercado será mantido no time titular. Tem novidade na lista de relacionados para o confronto, inclusive um jogador que não está nos planos futuros da direção para o restante da temporada. Uma rodada de Campeonato Brasileiro que trouxe algumas facilidades para o Internacional. Se vencer, pode chegar à terceira colocação e ficar a apenas dois pontos do líder do campeonato. Esse é o Diário do Inter KTO de domingo, 10 de julho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional. Aqui numa dupla, nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado deste domingo. E eu começo falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, com os portões fechados na parte da tarde, mas que definiu o time titular que enfrenta a equipe do América Mineiro nesta segunda-feira. Antes disso, eu vou colocar aqui a lista de relacionados para o confronto, que tem algumas novidades. Uma delas, Bosquilha. Como eu falei no vídeo de hoje à tarde, o Bosquilha será experimentado pelo técnico Mano Menezes. Possivelmente, na vaga do Depena, pelo lado esquerdo do setor do meio-campo. Para emular uma situação, uma função parecida com a que executa o Depena. Não vai ser titular, evidentemente, mas o Mano vai tentar minimamente observar esse jogador. Até porque ele não está nos planos do Internacional. Então, o Mano vai ter certeza de que ele não está nos planos, de que ele não pode ser aproveitado. Mesmo que ele seja um bom reserva para o Depena, a ideia é transferir o jogador pelo alto salário e por tentar também uma redução no plantel, no número de jogadores, o time do Inter. Nesse vídeo, eu dou mais detalhes sobre qual é a situação atual do Bosquilha. Clica lá para você ter uma ideia. De novidade na lista de relacionados, é isso. O Gustavo Maia também volta a estar presente em uma lista de relacionados. Não é um jogador que deve ser utilizado, mas como faltaram opções, o Inter está com o Departamento Médico cheio. O Gustavo Maia vira opção. Alemão e Bustos fora, como a gente já havia trazido aqui. Renela, Patrick e Wanderson também seguem no Departamento Médico. Vamos para o time do Internacional, então, que encara o América Mineiro. Definido, tá? Daniel no gol. Heitor, Vitão, Mercado e Moisés. Meio-campo, Gabriel, Edenilson e Depena. No ataque, Tyson, Pedro Henrique e David. É o time que a gente projetava ontem, que foi confirmado hoje à tarde, nessa atividade com os portões fechados. Mercado sendo mantido no time. Moisés na lateral esquerda. Tripé de meio-campo. Não há muito o que se inventar também nesse time pelo técnico Mano Menezes, tá? Vamos falar um pouquinho, senhores, sobre a rodada deste... Essa rodada do Campeonato Brasileiro. Que terminou de uma maneira bem positiva para o Internacional, pelo menos neste domingo, tá? O Corinthians talvez tenha sido o único resultado que atrapalhou um pouco o Inter. O Corinthians venceu o Flamengo pelo placar de 1x0. E aí abriu quatro pontos de vantagem do Internacional. O Palmeiras ficou no empate 0x0 com o Fortaleza fora de casa. E o Atlético Mineiro ficou no empate em casa com a equipe do São Paulo. Dois ótimos resultados para o Internacional. O Inter é o sexto com 25. Mas se vencer o América Mineiro nessa segunda-feira, se vencer o América Mineiro amanhã, passa o Atlético Parnaense, o Fluminense e o Galo Mineiro no saldo de gols. O Galo no saldo de gols, o Fluminense e o Atlético que estão com 27 passam em pontos. E aí o Inter vai para a terceira colocação a um ponto do Corinthians e a dois pontos do líder Palmeiras. Uma simples vitória em casa contra o América Mineiro nessa segunda-feira vai colocar o Inter a dois pontos do líder. O Inter na cola da liderança da competição. Existe uma leitura no Beira-Rio de que o brasileiro não é enganhável. É possível ir atrás do título desse campeonato brasileiro. E se o Inter vencer o América Mineiro, está no bolo dos líderes. É verdade que vai estar tudo muito bem embolado por ali, mas o Inter vai ter uma situação positiva de se aproximar da ponta da tabela. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Primeiro eu quero agradecer ao pessoal da KTO. Olha isso aqui. Olha o que o pai fez nesse domingo pela manhã. O pai correu 5,5 km na maratona de revezamento da KTO. O evento organizado pela KTO lá na Orla do Guaíba. O pai correu, a dupla correu, aliás, eu e o Matheus Dávila ganhamos medalha. Então um abraço para o Cássio, para a Gabi, para todo o pessoal da KTO que organizou o evento e que estava muito legal lá na Orla do Guaíba. E vamos jogar um pouquinho para os caras. Inter e América Mineiro, eu vou passar aqui as odds, tá? Vitória do Inter, 1,88. Empate, 3,8. E vitória do América Mineiro, 5,33. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. E não te esquece de te inscrever no canal da Dupla no Telegram. Dicas de apostas, sorteios e grupos de debate do Inter e do Grêmio. Vai lá, aproveita enquanto está de graça, o link vai estar aqui embaixo, beleza? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho